Hoje o Museu José Malhoa vai receber um dos espetáculos de destaque do Musicaldas, o Concerto de Professores. É um concerto multi-instrumental que serve de apresentação para alguns projetos dos professores do curso de verão. Um elenco de luxo com alguns dos melhores professores e músicos do panorama musical nacional e internacional. Como é que tem corrido este curso de verão? Até agora muito bem, mas ainda a precisão vai no adro, não é? Ainda hoje é terça-feira, mas eu acho que o ambiente é sempre fantástico. Eu já sou repetente e acho que se cria um ambiente muito giro. É um ambiente muito intensivo, muito trabalho, mas realmente os alunos vêm por gosto. Eles querem estudar e ficam o dia inteiro no conservatório e cria-se um bom ambiente. Em relação a esta noite, o que é que se pode esperar? O que é que vai apresentar? Eu vou tocar uma peça a solo, um estudo de Chopin, e vou também tocar com o professor de flauta transversal, o professor Vasco Gouveia. Vamos fazer uma peça de um compositor que ainda é vivo, um compositor inglês, uma peça muito bonita. E a sua junção com o outro professor? Foi feita aqui? Já se conheciam antes? Como é que se procedeu? Já nos conhecíamos antes e a coincidência de estarmos aqui juntos propiciou que fizéssemos o ensaio e que nos apresentássemos. Como é que está a correr o curso este ano? O curso está a correr bem. É o terceiro ano que eu faço o curso como professor e acho que cada ano está melhor, tal como o festival. O festival musical deste ano teve um cartaz excelente, como já tem vindo de ser hábito, mas tem vindo a melhorar, penso que sim. E o curso é como a minha colega disse, está fantástico. Acho que os miúdos estão cheios de vontade de aprender cada vez mais e isso é que é de salutar. Que estilo é que vai apresentar esta noite? Hoje vou apresentar um estilo funk. Vou tocar uma peça a solo de um compositor inglês, James Ray, com promiscências funk. Concerto de professores é a primeira vez? Para mim sim, desde que participo no festival e no curso é a primeira vez. Eu penso que é muito interessante de haver de futuro mais vezes, até porque podemos criar projetos até entre os próprios professores que podem nascer aqui, nunca se sabe. O concerto traz tanto desmatagens para vocês como para os alunos que vos vão ver, para conhecer o vosso trabalho. O que é que acha sobre isto? Sim, acho que é sempre bom o aluno ouvir o professor tocar, não é? Quebrar aquela mítica de que o professor tem sempre tanto para dizer na sala de aula, mas depois afinal sabe tocar ou não sabe tocar. Portanto, acho que para eles é muito interessante. E para nós também, como o Tiago está a dizer, para já podem nascer coisas entre... Claro, nunca se sabe, entre os próprios professores. Quem sabe se não nascem projetos novos aqui, nunca se sabe. Se a ideia for para manter, esperemos que sim, era de salutar. E os alunos, eu acho que é muito importante verem as pessoas no ativo, quer dizer, porque uma coisa é, estamos dentro da sala de aula a dizer, faz assim, faz assado. Mas uma coisa é ver mesmo o modo desoperante dos professores, que é até a própria preparação, que nós também todos andámos nestes primeiros dias a praticar um pouco para o concerto. E eles acabam por assistir a essa prática, ao nosso estudo, como é que estudamos, como é que não estudamos, nos bocadinhos que temos. Acho que é interessante. E também o estar em palco, porque nós muitas vezes na aula azangamos-nos, porque ou eles porque estão muito tímidos, ou porque estão entendidos, ou porque têm uma péssima postura. E nós temos sempre a insistir nisso, como estar em palco. Isso também faz parte do músico, não é? O saber entrar, saber agradecer. E isso eles vão poder ver. Portanto, é muito mais giro ver isso e aprender porque estão a observar ao vivo. Do que nós estarmos só a dizer. Para o ano, se houver oportunidade, cá estarão outra vez. Sim, espero que sim. Amanhã, aqui neste local, vai realizar-se também o concurso Jovens Intérpretes, uma noite especial com a apresentação de alguns dos melhores jovens solistas do país. Haverá também outros concertos, aulas e eventos que pode usufruir até ao dia 21 de julho. Não perca! Obrigada! 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 Obrigada!